Pra testar quem é funkeiro e quem não é... Se liga! Solta o tamborzão aí! Vai, levanta o copo, vai, vai, levanta a mão A voz é o talibã, no beat, o vento e o falcão Mas que bonde é esse que tem vinte namoradas? Mas que bonde é esse que tem vinte namoradas? Bondido talibã, que solta é pior a braba Bondido talibã, tipo assim, ó Esses caras são sinistros, é onde chega a bala Minha tampa na porrada querendo desfilar com os caras Ninguém entende nada e quer desventar o mistério Por que tanta putaria, por que tanto adotério? Preta atenção que eu já vou te falar Mas que bonde é esse que tem vinte namoradas? Mas que bonde é esse que tem vinte namoradas? Bondido talibã, que solta é pior a braba Bondido talibã, tipo assim, ó Se liga, solta o tamborzão aí Vai, vai, levanta o copo Vai, vai, levanta a mão Vai, vai, levanta o copo Vai, vai, levanta a mão Vai, levanta o copo Vai, vai, levanta a mão A voz é o Talibã no beat, o Vitor Falcão Mas que bonde é esse que tem 20 namoradas? Mas que bonde é esse que tem 20 namoradas? Bonde do Talibã, que só tem pilóia braba Bonde do Talibã, tipo assim ó Esses caras são sinistros, é onde chega a bala As mina tampa na porrada querendo desfilar com os caras Ninguém entende nada e quer desventar o mistério Por que tanta putaria? Por que tanto adultério? Preta atenção que eu já vou te falar Mas que bonde é esse que tem 20 namoradas? Mas que bonde é esse que tem 20 namoradas? Bonde do Talibã, que só tem pilóia braba Bonde do Talibã, tipo assim ó